boa tarde tudo bem então pesada é começando need for speed 1 de cover é só é só uma coisa aqui é eu estou eu estou com eu estou com um pouco de dificuldade com o meu atalho entendeu na minha ocam perdão aí mas eu tô com um pouco de cuidado de conumeração da minha ocam aí é daí eu fiz uma pequena é de um erro aí beleza mas então pesada aí tá meu carro aí ó beleza beleza eu comprei então é o tão esperado o tão aguardado é o lamborghini galardo lp 564 beleza beleza pesada tá então pesada eu também tenho mitsubishi lancer é evolução beleza beleza eu também temos o carro do década né nissan 350 z 34 e temos o carro do nosso droga braia é o carro do braio o conor é como eu a gente fala brincando né até virou meme aí ó beleza beleza pesada então claro né eu então pesado eu vou deixar essa lamborghini para o povo por enquanto para a rede de para a geladeira beleza que eu vou ganhar muitas corridas tá tá é pesada ainda continua muito calor beleza sábado sábado fez muito mais calor sábado eu mudei eu mudei eu mudei o meu hook o que tá tá aí hoje meu hook hook vida louca beleza beleza pesada vamos que vamos pesada deixa deixa aquela aquela curtida aquele like beleza vamos que vamos então apesar da parada é o seguinte a parada seguinte velho só tenho eu só tenho só eu só tenho só a missão da polícia velho e eu estou então apesar estamos no décimo quarto nível né então vamos que vão fazer a missão da polícia aí batalha é que temos a batalha o checkpoint beleza 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 daí temos checkpoint também daí temos um tire um checkpoint assim é as missões dos policiais eu já já fiz todas isso mesmo então pesada vou fazer batalha então vamos que vamos acabou daqui a pouco eu vou vou comprar beleza bem mitsubishi lancer contra maquilari caraca cara essa maquilari eu não sou eu não sou eu não sou muito fã da maquilari é como é como a inscrição com o falho maquilari f1 beleza mas eu eu não sou muito fã é pesado se é para dirigir aqui na fantasia eu gosto de carro de primeira né eu perdi de novo tá beleza vamos tentar a outra corrida então é é nessa é nessa rodovia pesada eu só tenho batalha mesmo um checkpoint então beleza 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 vamos lá no mapa velho eu acho que acho que aumentou o nível em isso mesmo aumentou o nível calma aí calma aí isso eu tenho batalha tem um checkpoint a checkpoint checkpoint eu tenho um dois três um tão pesado aqui aqui eu tenho uns três checkpoint para fazer a parada é o seguinte vamos lá vamos lá para minha casa aí vamos vamos fazer vamos fazer uma batalha aí vamos não vamos pegar um nissan é vamos pegar vamos pegar o carro o carro do de cá vamos que vamos e aí o cara aumentou o nível em o pai aumentou o nível não vou correr por enquanto com a minha lança de lamborghini da larga não porque ela precisa tornar o motor ainda entendeu velho tem gente que come o de cá a gente já tá vendo como o de cá já tá fazendo mais toque E aí 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 Você tem que ficar ligado aqui o tempo todo, né? Não pode bater mais. Se não, ele ganha mais vantagem. Está igualzinho um Andranglade 2. Baquei, ó. Nossa. Nada fácil. Assim. Vamos tentar de novo. Assim. Agora eu ganho, hein? Agora eu ganho. Agora eu ganho essa corrida, hein, velho? Ganhei. Boa. Você venceu. 39 mil. Show de bola. Nossa. Um maluco me bate, me quebra tudo aqui. Ô, louco. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não quero mais. Comenta aí se vocês estão na praia agora. Tomara que você esteja na praia. Que Curitiba tá calor para... pra burro meu amigo então a hora que não me venha é é a minha conta de luta uma hora que não venha 200 reais bicho sábado domingo fez calor um tabu em nossa então beleza eu tenho só três check point na verdade perdão eu só tenho três check point cara acho que o check point não vou conseguir fazer não em e aí vai let's go Eu acho que tem uns cinquenta e poucos anos a minha casa, manja. Quem dera se eu morar assim numa praia. Quem dera né? Quem sabe um dia, quando eu ganhar essa corrida aqui. Não adianta, é só o Lamborghini que ganha essa ficha aqui ponte, cara. Errou! Errou! Ah, eu tenho circuito, então vamos meter bronca aqui no circuito então. Vamos dar aquela aquecida. Vamos lá DK, vamos lá DK. Vamos mitar agora. Portugal num verso todo aqui, então... Guten laboratories em trinta-feira. Então pesado... Pelo que eu estou entendendo do Unpad Cover, Que é parecido com o contra-n-w2 do Carbon Eu não posso bater não, hein É se eu bater, por exemplo, em um NPC Daí que eu perco mais corrida Manja Vamos evitar e vamos ganhar uma baita de uma vantagem aqui Beleza, são de três voltas aqui Rapaz 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito ninja, né? O cara me deu uns 360 ali, velho. Caraca, caraca, velho. O que é isso? 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 a bola e sim beleza tá faltando força intuição caraca velho e deixa a força intuição para para a próxima então avaliado o louco bicho a força a força e intuição é caro pra burro você é louco você é louco bicho tires beleza beleza então apesar da nossa lamborghini é só falta força intuição beleza beleza que eu vou que vou deixar um pouco para um escanteio beleza vamos ver o que eu posso brincar mais é então eu gostei da pintura a cor é amarela a cor amarela com certeza a cor não vinil está fechado ainda né mas a cor com certeza é amarela a cor amarelo beleza lindão né lindão então aqui mais não acho só que não preciso um vinil ah sim vamos mudar a roda de frente beleza também vamos deixar onde chaco bonito né vamos imitar entendeu velho vamos deixar a nossa lamborghini top da das galáxias eu tô com 47 mil dólares beleza beleza e e é barato é 1500 dólares esse é mais top que tem e vão pegar um rei sim aí um volk volk alemão gts beleza belezafeld beleza Jordan vamos deixar tudo no máximo aqui vamos deixar tudo no máximo aqui boa Boa. Aqui também. Beleza. De frente. Eu não comprei, não. Beleza. De frente. Agora vamos fazer de trás. Cara, acho que eu não comprei, eu comprei. Nossa, que fazem. Eita, Pedro, velho. Vamos fazer o seguinte, vazado. Vamos ver se é a corrida. Beleza. Vamos ver se é a corrida. Nossa, Lamborghini Gallardo. Saca só, hein. Vamos fazer isso aqui. Vamos imitar. Sai, 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 sai. Fazer um bando de xarope mesmo. Nunca, nunca vi esse maluco. Zero, 300. Sei lá que bagulho é esse, velho. Vamos fazer um GTA. Polícia. Vamos fazer a missão da polícia. Polícia. Vamos fazer a missão da polícia agora. Então, apesar de eu estou fazendo a missão da polícia. Afinal, afinal, eu estou infiltrado, né? Beleza. Eu tenho que espistar aqui. Os policiais aqui. Beleza, beleza. Eu sou o policiais aqui. Você não está subindo, Clube 3. Ai, ai. Não posso... Não posso sofrer muito dano aqui. Não posso sofrer muito dano aqui. Eu acho que é o policiais aqui. O policiais aqui. O policiais aqui. O policiais aqui. Eu estou indo para a polícia. ai 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 vamos vamos dale dale vamos vamos então pesado eu nessa essa missão eu tive que pegar o carro da polícia beleza beleza e eu tenho que vazar o terceiro livro aqui eu tenho que é o que está falando que eu não posso destruir meu carro eu tenho que eu tenho limite para não destruir meu carro senão ninguém me obra esse 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 décimo quarto livre promete caracas e 15 promete eu cheguei eu tenho que ter esse pistão policiais aqui nossa eu estou no quarto nível né caraca é como de é como de é como de um mito ratinho a cobra vai fumar aí o que é isso eu adorava é que é isso de ratinho beleza beleza um já elvis esse carro da polícia é muito tesão né beleza eu já consegui já um gps aqui ufa essa foi por pouco hein bicho que susto nossa querida cheguei missão completa consegui sucesso se vinte e seis mil dólares o cara paré esse o cara do superman igualzinho né é senão ele tá viu é igualzinho velho A mulherzinha gostou de mim Então apesar de nós vamos fazer uma coisa aí com a nossa Lamborghini Galardo Nossa velho, nossa velho, eu vou tirar um máximo, mas um máximo dessa Na nossa Lamborghini Galardo Beleza Agora, agora eu consigo fazer um checkpoint né É isso aí Vamos fazer um checkpoint agora É isso aí 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 Ah, lógico que eu não vou perder não né Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Só se for for Eu estou com o carro mais top que tem no jogo Eu estou com o carro mais top que tem no jogo É isso aí Eu perdi com o Lamborghini Eu perdi com o Lamborghini Eu vou conseguir Eu não tô nem aí Vamos fazer Vamos fazer outra corrida Rapaz, eu nunca fiz um checkpoint tão difícil Caraca Esse jogo superou a minha teimosia, velho. Esse jogo superou a minha teimosia. Quase, quase errei aqui, mas beleza. Vamos fazer um checkpoint aí. Isso, isso que eu estou, isso que eu estou com calma. Isso que eu estou com calma, é o mais top do jogo, hein? Não perca, né? Beleza, beleza. Então, apesar daqui no checkpoint são cinco corridas. Eu já ganhei uma hora de vantagem aqui. Vamos lá. 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 Beleza, já estou na minha segunda volta aqui no nosso check point Que deduzão, que deduzão Que deduzão Beleza, última volta Última volta Beleza, beleza Dezenove, dezoito, dezessete minutos Ganhei o check point Finalmente Ha, ha, moleque Ganhei o meu check point Cacete Mas que cacete Uhul Vamos fazer um take down aí, ó Morin e Douglas Beleza Vamos fazer um take down aí Beleza, beleza Vamos que vamos, eu tenho que fazer uns três take down Ah, velho, mamão com açúcar Vai ser, vai ser difícil eu fugir da polícia Mas, mamão com açúcar Mamão com açúcar Mamão com açúcar Vem cá, vem cá, vem cá, vai, 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 eu consegui piazada O mais difícil agora é fugir da polícia A polícia, a polícia demora, mas quando chega Exatamente, meus queridos O bagulho fica muito louco Consegui Boa 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 Ganhei um check point E venci A missão da polícia Quanto, 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 quanto De cash É, o cash não ganha na polícia não Mais 17% Beleza Então pesada Por enquanto Por enquanto é só pesada Beleza Esse foi o carro que eu comprei Pesada Beleza Um abração Obrigado por tudo Tchau, tchau